O carro está sendo anunciado e a expectativa para o Who's Number One de 28 de maio está cada vez maior. Fica aqui comigo para você descobrir quais lutas teremos nesse evento. Galera, aos poucos a FlowGraph está soltando aí quais lutas teremos no grande evento God of Raya vs Panza, que inclusive esse evento foi anunciado no Who's Number One Lovato vs Durinho. Então vamos comentar de cima para baixo, começando com God of Raya vs Panza. Essa luta foi muito criticada? Foi. Por quê? Porque o Panza nem ranqueado é. Inclusive o Kai não falou sobre isso, a gente até comentou aqui no canal por que não colocaram ele, por que colocaram Panza, enfim, até estou devendo para vocês uma continuação dessa, né? Não se preocupe que nessa semana saia esse vídeo que eu prometi para vocês que sairia, tá bom? O que que rola, galera? O God of Raya é o número um no Pound for Pound. Ele está com 43 lutas invictas e finalizou seus 14 últimos oponentes. Mas os seus dois últimos oponentes eram mais leves, Wagner e o Roberto. E isso deu o que falar. Ah, mas também o God of Raya escala suas lutas. Ah, seus oponentes também eram mais leves. Queria ver ele era com o Galvão com pena. Então o que que eles fizeram, galera? Colocaram ele com alguém do super pesado, mais de 100 quilos. O Panza, que inclusive sua especialidade é guarda fechada e 50-50. Que de acordo com a BJJ Heroes, das suas 68 vitórias, 53 são por finalização. E dessas 53 finalizações, 21 são de botinha e mais ou menos umas 10 são da cintura para baixo. Ou seja, o cara é perigoso. Então, temos chance de ter uma zebra aí, galera? Temos. São grandes? Não. Mas eu não duvido de nada, né? Mas não se preocupem, galera, que eu vou falar mais sobre essas lutas aqui. Hoje eu só vou mostrar bem rapidinho para vocês o card completo. Mas fiquem tranquilos que eu vou fazer um vídeo aí explicando mais a fundo sobre esses matches. Segundo o card já anunciado foi o Musumet contra o Lucas Pinheiro da Atos. A Atos, galera, está em todas. Inclusive, teve um campeonato de equipe contra equipe no Gui e a Atos foi campeã. Eu já falei aqui no canal sobre isso. Cara, essa luta eu quero muito ver. Sério. Porque assim, o Musumet, ele é incrível. Ele é incrível e ele está se aventurando aí no mundo no Gui. Ele até deu uma entrevista no Who's Number One que foi o Wagner Rocha contra o Gordon Ryan. Ele falou que ele quer ser um lutador completo. Que ele é muito bom de kimono. E está começando agora a fazer suas lutas no Gui. E ele disse que ele quer ser campeão de tudo. Ele quer ser um verdadeiro campeão de Jiu-Jitsu. E assim, de acordo com a BJ Heroes, ele foi finalizado uma única vez na sua carreira. O Lucas Pinheiro, cara, ele tem um cartel sinistro. 68 vitórias. Sendo que dessas 68, 32 são por finalização. E eles já se enfrentaram, mas foi com o kimono e o Musumet ganhou nos pontos. Ou seja, galera, essa luta vai ser um show. Quem vocês acham que vai levar essa? Outra luta detrizante que foi anunciada foi o Wagner Rocha contra o Josh Hinger. Que já falamos muito desses dois aqui no canal. E essa luta vai ser muito boa, porque os dois botam muita pressão, cara. Eu quero muito ver essa luta, sério. Eu vou falar, tá galera, mais sobre essas lutas, mais especificamente. Então se inscreva no canal, ativa o sininho, não perca. Teremos a Khan contra a Pathy Fontes. Que de acordo com a Flow Gravelin, essa luta pode ter implicações no ranking. E a vencedora pode enfrentar a Gracie Gundron. Ah, e a Pathy já finalizou a Khan no Arm Lock em 2016. Outra luta com o integrante do DDS, Oliver Taza vai lutar contra o Jonathan Alves. O Jonathan não é ranqueado e faz tempo que não faz uma luta no Wii. E o Taza, como vocês já sabem, é especialista em leg lock. E aí, quem vocês acham que leva essa? Mano, essa luta anunciada. Eu fiquei muito feliz. Eu queria muito que ele estivesse no House No.1. Na verdade, eu acho que ele demorou muito pra estar. Gente, nós teremos o Mika Galvão. E ele vai estar lutando contra o Andrew Tackett. O irmão mais novo do William Tackett, que a gente já falou bastante dele aqui no canal também. É a família Tackett. Eu gosto muito de vocês, mas cara, é o Mika. É o nosso querido Mika. Como é que eu estou feliz em ver esse card do Who's Number One? Sério. Outra coisa, galera. Tem outra notícia muito boa. A luta dele vai ser ao vivo e de graça, transmitida no YouTube. Já aproveitando, já vou fazer um pedido aqui. Flogrepp, por favor, nós queremos Mika contra Nick Ryan. Nós queremos Mika contra o Musumete. Por favor, Flogrepp, eu nunca te pedi nada. Eu sei que tem diferença de peso, galera, mas... Pô, que luta dos eletrizes, porque todos eles são muito talentosos. Nossa, ia ser uma luta muito boa. E aí, vocês gostariam de ver essa luta também? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Cara, na real, eu estou de cara com essas lutas. É sério, esse card está muito bem casado. Todas as lutas estão muito bem casadas. Vão ser lutas muito boas, lutas duríssimas, tenho certeza. Inclusive, eu acredito que alguns, se não todos, todos não. Mas alguns desses atletas estarão nesse super fight. Nesse evento de super fight. Road to ADCC. Já falei aqui no canal hoje, o vídeo antes desse aqui. Eu citei isso. Flogrepp, vocês estão de parabéns. É sério, está muito legal o card. Isso porque não foi anunciado ainda duro. Porque, galera, vai ser assim. Gordon vs. Panzer. Sairão 30 minutos de luta. E aí, vão ter 7 lutas no card principal. Que serão de 15 minutos. E mais 3 lutas preliminares. Que vai ser ao vivo e de graça no canal do YouTube da Flogrepp. E aí? Quem vocês acham que vai levar essa? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Vamos conversar. Vamos conversar sobre isso, que eu adoro conversar sobre luta. Então, valeu, galera. Ficamos por aqui. Tchau, obrigada. Tchau, 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 tchau.